Ele tenta acelerar, avançando aí o Romarinho, Pedro Henrique ajudou e quase que dá uma assistência pro adversário, né? Mas o Pedro Henrique... Opa! Cartão vermelho, gente! É vermelho! Deve ter ofendido, deve ter sido ofensa, só pode ser. Impressionante, sem hesitar, o Wagner Magalhães coloca pra rua o Romarinho, cartão vermelho direto! Vamos rever o que aconteceu com bola rolando, ó. A chegada do Pedro Henrique, e aí certamente falou alguma coisa grave, né? Pro árbitro da partida, o Romarinho, veja só. Diz alguma coisa pro árbitro, deu cartão vermelho imediatamente. Alô, Fernanda Colombo, boa noite, minha amiga!